Agora todos juntos Vai ensaiar o coro amigo Oh Portela, vem à janela Oh Portela, vem à janela Que o povo ficar contento Por ouvir de novo a tua voz tão quente Oh Portela, vem à janela Oh Portela, vem à janela Que o povo ficar contento Por ouvir de novo a tua voz tão quente Assim pedia toda a gente lá na aldeia Que se juntava mesmo em frente à sua casa Sofrendo aquele que espera, desespera Por um chinol que não mais abria asa Longe à noite toda a gente aguardava Só mais um fado e até outro sem ter fim Quando a janela tristemente se fechava Falava o povo e a cantar pedia assim Oh Portela, vem à janela Oh Portela, vem à janela Que o povo ficar contento por ouvir de novo a tua voz tão quente Oh Portela, vem à janela Oh Portela, vem à janela Que o povo ficar contento por ouvir de novo a tua voz tão quente Quem o ouvia noite fora lá na aldeia Acompanhado à guitarra singular Era o silêncio bem atento E a plateia nem se lembrava dos minutos a passar Quem lhe sentia a emoção e o calor Em cada fado interpretado a sentimento Cada palavra tinha um peso e um fervor Que penetram docemente em cada peito Oh Portela, vem à janela Oh Portela, vem à janela Que o povo fica contento por ouvir de novo a tua voz tão quente Oh Portela, vem à janela Oh Portela, vem à janela Que o povo fica contento por ouvir de novo a tua voz tão quente Fala só o corno Oh Portela, vem à janela Oh Portela, vem à janela Que o povo fica contento por ouvir de novo a tua voz tão quente Oh Portela, vem à janela 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 Que o povo fica contento por ouvir de novo a tua voz tão quente Oh Portela, vem à janela Muito obrigado, é bom ano, se calhar, pode despedir aqui desta rapaziada.